Olá pessoal, hoje nós vamos estudar Henri Vallon. Eu acredito que muitos de vocês nunca ouviram falar desse autor, mas ele tem uma contribuição muito importante para a psicologia da aprendizagem, porque diferente dos outros autores que a gente viu até agora, a ênfase dele não é tanto na questão cognitiva, não é na aprendizagem cognitiva. Então, ele tem uma ideia, uma visão de que a pessoa para ser estudada, ela deve ser vista como um todo, ou seja, você tem que olhar ela não só da perspectiva cognitiva, intelectual, mas também entender a parte afetiva, entender um pouco também da parte motora. Ele acha que todos esses aspectos estão interligados entre si para poder acontecer a aprendizagem. Então, eu sou Carla Fiaz, sou professora da disciplina Fundamentos dos Processos de Ensino e Aprendizagem do Unifasb. Bom, então para começar, a gente sempre começa tentando entender quem é essa pessoa, né? Quem foi essa pessoa? Henri Vallon é contemporâneo de outros autores que a gente já viu até agora, ele talvez seja um dos mais velhos desse grupo, nasceu em 1879 e faleceu em 1962. Então, esse período de vida que ele teve, fez com que ele passasse por vários episódios, vários momentos importantes aqui da história, assim como a gente está vivendo nesse momento também, um momento histórico, Vallon vivenciou duas grandes guerras mundiais, né? A gente está vivenciando uma pandemia, filosofia, mas isso não vem ao caso, vamos voltar lá, né? Então, quem foi ele? Em primeiro lugar, ele fez a formação dele em filosofia, ele nasceu na França, né? Viveu a vida dele toda em Paris, e aí ele primeiro formou em filosofia, anos depois, ele formou em medicina também. E aí, depois que ele formou em medicina, ele foi trabalhar como psiquiatra, né? Num hospital de psiquiatria, atendeu muitas crianças com deficiência, com problemas no desenvolvimento, também teve uma experiência na Primeira Guerra Mundial, né? Na qual ele se dedicou à psicopatologia. Então, naquela época, na verdade, não existia formação em psicologia. Ele até fala um pouco sobre isso, né? Dizendo, assim, que o interesse dele pela psicologia era uma coisa muito pessoal, né? Não tinha uma motivação de vida, né? Mas, assim, ele vem de uma família muito intelectualizada, né? Tinha um pai historiador. Enfim, então ele acaba se... Essas primeiras experiências dele na filosofia, na psiquiatria, levaram ele a se interessar pela psicologia. E como não tinha curso de formação naquela época, ele meio que se tornou psicólogo na prática, né? Psicólogo e educador. Porque ele associava muito, né? O trabalho dele, né? As questões que ele tinha com a área da educação. Então, muitas perguntas, muitas respostas que ele tentava responder tinham fundamentação lá na escola. Então, assim, uma chave, né? Para a gente entender, né? Um pensamento chave da teoria de Valon é que ele via a pessoa, a criança, né? Como ser total, né? Ou seja, ele não via a criança dividida em partes, como a gente até já comentou aqui. Ele não via a criança só como uma parte motora ou só como uma parte intelectual, né? Ele via, ele entendia que tudo estava junto. E é por isso até que a teoria dele vai se chamar de psicogênese da pessoa completa, né? Então, psicogênese vem de quê? De onde é que tem a origem, né? A pessoa como um todo, né? Qual é a gênese? E é por isso que ele vai se voltar para o estudo da criança. Porque a pessoa deve nascer, né? A pessoa se torna pessoa, né? Primeiro lugar, a gente tem que olhar a origem dela como criança. Então, psicogênese, gênese, né? De início, é da pessoa completa. Então, via como ser total, concreto, né? Concreto porque aqui ele vai se referir à necessidade de se referir a essa pessoa, né? Como um ser específico, né? Não um ser em geral, né? Mas um ser que tem um histórico, né? Ou seja, ele vive num momento histórico. Ele tem uma determinada cultura. Então, é aquela ideia de que não dá para falar de uma pessoa de modo geral. Você tem que falar da pessoa considerando as características do contexto dela, do modo de vida dela, de onde é que ela vem. Então, tem que analisar a pessoa concretamente. E ativa, né? Ativa por quê? Porque ele entende que a criança é ativa diante do seu desenvolvimento, né? A ideia de que a pessoa interage com esse ambiente na qual ela nasce, né? Ela não é uma simples, um fantoche ali, né? Que vai receber as influências do ambiente e se transformar naquilo que o ambiente determinar, né? Isso, inclusive, faz a gente entender um pouco por que que a história muda, por que que a língua, a nossa língua muda, né? A gente fala uma coisa hoje, daqui a 10, daqui a 100 anos, a língua é completamente diferente, né? A gente pode ver isso quando a gente pega alguns textos, né? De 50 anos atrás, de 100 anos atrás. Às vezes, a gente tem até dificuldade de entender, né? Isso por quê? Porque nós estamos, nós não somos passivos diante daquilo que a gente recebe, né? Por exemplo, a gente recebe a língua materna quando a gente nasce, a gente começa a interagir e ir modificando, né? Então, ele via a criança como esse ser total, concreto e ativo, que se mantinha em contato com o meio social, né? E aí, ele se recusava também a escolher um desses aspectos, né? Da pessoa, né? Como um todo, né? Isolar esse aspecto para estudar ele. Então, ele pretendia estudar a pessoa de uma forma integrada. Ou seja, analisando a questão da afetividade, da motricidade e da inteligência e as suas interações, né? Entre si. Então, por exemplo, a gente já começando aqui a pensar numa criança que está aprendendo a escrever, né? Então, a criança para aprender a escrever, ela tem que ter uma ligação afetiva com aquele professor, né? Ou a professora. Então, ela vai gostar daquela professora, né? A ponto de confiar naquela professora e tentar aprender, né? Mas também tem que ter o aspecto motricidade, né? Se você tem um bebê, por exemplo, de um ano, não adianta. Por mais que você goste, ame, ensine, seja a melhor professora do mundo, você não vai conseguir ensinar a um bebê de um ano. Por quê? Porque ele ainda não tem habilidade motora suficiente para isso, né? E o aspecto inteligência também, né? Que é a parte cognitiva, né? A gente entender a parte do desenvolvimento. Qual o nível de desenvolvimento dessa criança, né? Então, ela tem capacidade já de aprender a escrever nessa idade? Não, nessa idade ela ainda não tem capacidade para isso. Ela ainda não tem uma organização intelectual capaz de aprender a escrever com um ano. Então, são aspectos, né? São três aspectos. Se a gente pegar a criança, às vezes, mais velha, né? De seis anos e for analisar todos esses aspectos, às vezes a criança não aprende justamente por quê. Porque, às vezes, tem algum comprometimento motor ou, às vezes, tem algum comprometimento afetivo, às vezes, está vivenciando uma dificuldade pessoal, né? Na sua família, por exemplo. Ou alguma dificuldade de interação com essa própria professora, né? Às vezes, tem também algum atraso intelectual. Então, a gente tem que considerar todos os aspectos porque um interfere no outro, né? Por exemplo, quando a gente está fazendo uma avaliação, né? Se você está muito nervosa ou muito nervoso, você não consegue pensar direito, né? As coisas, a gente fala assim, ah, deu branco. Então, uma coisa não está isolada da outra, né? Elas interagem, elas estão integradas entre si. Então, pra Valon, o desenvolvimento do homem, né? É geneticamente social, né? Em estreita dependência das condições concretas em que ele ocorre, né? Por melhor que a gente, às vezes, pense assim, uma pessoa tem todo um potencial para se desenvolver porque, organicamente, ela tem um potencial enorme, né? Mas, assim, e onde é que ela vive, né? Que criança é essa, né? Que pessoa é essa? Está vivendo num lugar que estimula esse desenvolvimento dela, essas capacidades, né? Eu fico pensando, por exemplo, a gente, né? Pegando um exemplo bem amplo, assim. A gente tem, nos Estados Unidos, uma, por questões até políticas mesmo, um incentivo muito grande à descoberta, né? E ao incentivo de pessoas com capacidades de atletas, né? Então, por exemplo, nas escolas, nas universidades, né? Eles selecionam as pessoas para que continuem estudando e pratiquem esporte. E aí, os melhores, né? São selecionados para fazer um treinamento mais específico. E, assim, com esse incentivo, né? Do governo, a gente observa que os Estados Unidos é o país que mais ganha medalhas no mundo, né? Nas Olimpíadas e em todas as competições que tem, né? Aqui no Brasil, a gente já não vê isso acontecer, né? Assim, não há um incentivo. A gente vê muito, às vezes, uma descoberta por acaso ou pessoas que têm condições financeiras de pagar um curso para seus filhos. Então, a gente pensa assim, poxa, será que não tem pessoas, né? Lá na favela, na comunidade, né? X, Y, que tem um potencial enorme de se tornar um grande atleta? Tem. E como é que a gente descobre? Quando, às vezes, tem um projeto, né? Aí, quando tem um projeto, a gente descobre uma pessoa, né? Com um potencial enorme e aí incentiva essa pessoa, essa pessoa vai lá e ganha medalhas, né? Então, assim, pensando nessa questão, né? Não adianta a gente pensar na questão genética, né? Isoladamente, né? Se você tem potencial, mas você não tem uma condição concreta de se desenvolver, você não vai se desenvolver, né? Inclusive, fisicamente, né? Uma pessoa que, por exemplo, não tem acesso à alimentação adequada, ela não desenvolve, né? Não se desenvolve do tamanho que deveria, né? Ela fica baixinha, fica miúda, né? Em casos extremos, pode até afetar a questão cognitiva, né? Então, tanto é que, hoje em dia, a gente tem visto, né? As nossas gerações, né? As gerações atuais, têm a tendência a ser maiores, né? Em termos de tamanho, né? Do que as gerações anteriores. Por quê? Porque, hoje em dia, a gente tem mais acesso, né? Aqui a gente pensa na condição concreta, né? Mais acesso a uma variedade, né? De alimentos, de nutrição. Então, ele quer estudar a criança contextualizada, né? Suas relações com o meio, né? É a psicogênese da pessoa completa. Só uma curiosidade, né? Quando ele começou a estudar lá na França, né? Fazer os seus estudos em laboratório, ele escolheu, né? Fazer o laboratório dele do lado de uma escola, né? Na periferia da cidade, né? E isso, né? Ficam uns 14, 15 anos, esse laboratório. E só depois ele foi transferido para a universidade. Por quê? Porque ele queria ver a criança no seu próprio contexto. Bom. Então, assim, como eu estava falando lá no iniciozinho, né? Valon vivenciou duas grandes guerras mundiais, né? E viveu na França, né? Durante, a partir de 1939, né? Se eu não me engano, começou a Segunda Guerra Mundial. E Valon, ele tinha, né? Um posicionamento muito claro da perspectiva política, né? Ele se alinhava aos intelectuais e políticos de esquerda. E manifestava simpatia, né? Claramente pelos regimes socialistas. Chegou a viajar, né? Na época, para a União Soviética, fazer curso lá. Trouxe, né? Algumas... Naquela época, a União Soviética estimulava mesmo alguns estudiosos a desenvolverem algumas possibilidades de aplicação, né? Na ciência do materialismo dialético proposto por Karl Marx. Então, ele adotou, né? Ao longo da sua vida, né? Dos seus estudos a teoria, né? O materialismo dialético, né? Não tanto da perspectiva política, né? Mas da perspectiva filosófica, né? Que é com o objetivo de captar a realidade em suas permanentes mudanças e transformações. Então, ele fazia um estudo da realidade de modo dialético, né? Então, você tem a tese, né? A antítese e a síntese. E era o tempo todo que ele fazia. Ele tentava estudar as coisas através de uma dialética, né? E aí, é assim que ele vai construindo a sua teoria que também se revela uma teoria que dá uma ênfase grande, né? Para a questão do conflito e tudo mais. Que talvez tenha um papel muito importante devido ao fato dele ter vivenciado duas guerras, né? Duas grandes guerras em sua vida. Assim, só título também de curiosidade, né? Ele foi, chegou a ser perseguido, né? Pela polícia alemã durante o período da Segunda Guerra Mundial. Ficou vivendo na clandestinidade nesse período, né? Bom, com relação, né? Da perspectiva filosófica dele era baseada no materialismo dialético, né? E a perspectiva do desenvolvimento dele ele utilizava uma psicologia genética semelhante à de Piaget porque ele acreditava que a gente tinha que estudar a criança, né? Para a gente estudar o adulto a gente precisava entender a criança. Bom, e assim, na verdade a teoria de Valon é uma teoria bem complexa, né? Assim, a gente já falou um pouquinho que ele não queria estudar só um aspecto ele queria estudar olha, saiu do lugar ele queria estudar a pessoa como um todo, né? A pessoa completa então, são várias etapas aqui eu selecionei uma parte para a gente poder estudar então, assim Valon vai propor algumas etapas do desenvolvimento e essas etapas ele vai dizer que elas são bem diferenciadas umas das outras só que, assim uma sucede a outra na mesma ordem para todo mundo então, a sucessão delas é a mesma e uma etapa é preparação indispensável para o aparecimento das seguintes e quando uma etapa é concluída assim, as habilidades que foram conquistadas naquela etapa são, permanecem presentes nas outras embora exista a possibilidade também da criança ter algumas regressões então, por exemplo se a gente pensa assim uma criança que parou de fazer xixi na cama então, ela passou para uma outra etapa mas, assim por alguns motivos afetivos, né? emocionais ela pode voltar a ter comportamentos da etapa anterior em que ela ainda fazia xixi na cama né? uma coisa importante também é que ele vai dizer que a cada idade né? e a gente pensando assim em cada etapa se estabelece um tipo particular de interação entre o sujeito e o seu ambiente né? então, assim o sujeito ele é de uma forma nessa etapa quando chega na etapa seguinte ele começa a ter relação com o ambiente né? de uma forma diferente a gente já vai ver como é que isso acontece é... para Valon o contexto do desenvolvimento ele é formado por diversos fatores né? como os aspectos físicos então se a gente pensar assim quem é essa criança? é uma criança que vive na cidade? é uma criança que vive num povoado? né? é uma criança que vive numa grande zona urbana né? numa grande metrópole é uma criança que mora na zona rural né? quem são as pessoas próximas? né? tem uma rede grande de suporte? tem mãe? tem pai? tem avô presente? né? ou não tem? né? como é que são essas pessoas? a linguagem né? e aqui a gente pode falar até do quanto essa família estimula o desenvolvimento da linguagem ou utiliza essa linguagem e os conhecimentos próprios de cada cultura porque cada cultura né? tem características específicas então ele vai dizer que tudo isso aqui vai fazer parte do contexto de desenvolvimento da criança então a gente já pode entender aqui que cada criança é única né? assim cada uma vai ter uma resposta diferente para cada um desses itens então considerando isso né? a gente pode falar das fases do desenvolvimento ou seja cada pessoa né? vai vivenciar embora sejam as mesmas fases né? para todo mundo né? mas assim pode haver uma diferença né? de momento em que cada pessoa vai entrar numa dessas fases algumas pessoas vão entrar por exemplo mais cedo um pouquinho antes outras vão entrar um pouquinho depois né? a forma como a criança se desenvolve cada uma delas também vai ser um pouco diferente de pessoa para pessoa porque o contexto de desenvolvimento é diferente né? então conforme a disponibilidade de cada idade a criança interage mais com um ou com outro aspecto né? então em algumas fases da vida a criança vai se desenvolver mais tendo atenção a aprendizagem por exemplo da linguagem né? dos conhecimentos externos e outros ela vai estar mais voltada para outros aspectos né? do contexto mesmo dela então e ali outra coisa que é importante também falar assim é que esse contexto ele não é estático né gente? ele muda com o passar do tempo às vezes a gente pensa assim ah o contexto é tal né? mas na verdade não assim por exemplo se a gente pensar assim ah os aspectos físicos a criança nasceu numa casa é muito simples né? com sei lá é sem telhar sem chão né? com chão de barro e tal aí de repente no ano seguinte o pai da criança né? ou a mãe encontram recebem a oportunidade de um bom emprego com salário razoável e isso permite que ela ou né? melhore aquela casa a estrutura daquela casa ou ela se mude para um lugar mais adequado né? então se o contexto está mudando o tempo todo né? essa própria mãe esse pai podem ser hoje são tem uma característica daqui a um ano dois anos são pessoas diferentes porque a própria maternidade a paternidade fazem você mudar né? às vezes você tem um filho só então você tem toda a dedicação para esse filho toda a atenção mas ali daqui a um ano dois anos você tem um outro filho então a atenção já não é a mesma né? ou o fato de você ter um segundo filho também ele faz ser uma mãe ou um pai diferente então ou seja o contexto ele está sempre mudando ele não é estático ele está sempre em transformação né? então o meio se transforma junto com a criança ele não é estático então outra questão né? sobre as características das etapas é que o que vai ser responsável pela sequência fixa né? do desenvolvimento dessas etapas são os fatores orgânicos né? o Valon vai dizer assim fatores orgânicos determinam que todo mundo passe por essas etapas mas vai variar de pessoa para pessoa o tempo que vai durar cada etapa né? e a idade em que ela vai aparecer o ritmo também pelo qual surgem as etapas é descontínuo marcado por rupturas retrocessos e reviravoltas ou seja às vezes a criança está com uma característica hoje né? ou nesse ano quando chega no outro ano ela muda ela muda de comportamento às vezes a gente até vê as mães né? falando assim nossa ela agora está na fase X né? está na fase terrível né? e aí daqui a pouco passa um ano dois anos e a criança já está completamente diferente né? eu lembro estava lembrando hoje por exemplo da questão da obediência né? crianças às vezes de três anos são muito desobedientes elas olham para a mãe para o pai e desobedecem né? e eu estava observando por exemplo meu filho agora com cinco anos eu falo né? uma coisa com ele e ele mesmo não concordando ele vai lá e faz vai tomar banho ele eu não quero tomar banho eu não vou não gosto eu não quero e vai tirando short entrando no banheiro ligando o chuveiro né? e é muito engraçado né? porque há uma mudança grande nesse desenvolvimento né? então por quê? porque está numa outra fase né? já compreende por que precisa tomar banho o que é que ele vai o que é que vai acontecer depois que ele tomar banho então o ritmo né? as características são essas né? de mudanças né? retrocessos e às vezes né? reviravoltas né? mudanças também até de voltar no desenvolvimento cada etapa traz uma profunda mudança nas formas do estágio anterior enquanto que condutas típicas de etapas anteriores podem sobreviver nas seguintes então quando essas condutas típicas sobrevivem a gente vai falar de integração mas quando elas não sobrevivem a gente fala assim que superou aquela etapa anterior então por exemplo se a gente dissesse uma criança com um ano por exemplo ela ainda não fala né? quando ela está com dois anos ela já está falando já está construindo frases então houve uma mudança profunda na forma né? de do desenvolvimento né? e isso faz com que ela interaja com as pessoas ao seu redor de uma forma completamente diferente uma coisa que também que Valon vai dizer é que o desenvolvimento da criança é um processo pontuado por conflitos né? então ele dá uma fase muito grande essa ideia de conflitos então por exemplo ele vai dizer que o conflito ele pode vir tanto de origem exógena quanto de origem endógena então a criança está se desenvolvendo o corpo dela mudando faz com que ela tenha um conflito né? além disso de origem exógena a gente pode dizer que são os desencontros entre as ações da criança e o ambiente exterior aqui eu coloquei um exemplo de uma criança de um bebezinho tocando piano ele quer tocar piano mas com certeza a habilidade motora dele faz com que haja um desencontro entre o que ele quer e a ação que ele consegue de fato executar as coisas se desencontram aqui seria um conflito de origem exógena eu quero fazer eu acho que eu estou fazendo por exemplo estou olhando uma pessoa dançando na televisão eu acho que eu estou dançando igual mas na verdade meu corpo não responde igual ao que eu estou querendo que ele faça a contradição é constitutiva do sujeito e do objeto assim faz parte desses desencontros isso vai levar a pessoa ao desenvolvimento então para Valon ele vai dizer que os conflitos esses conflitos eles são propulsores de desenvolvimento são fatores dinamogênicos ou seja porque levam aceleram o desenvolvimento tá então aqui a gente já fazendo uma transposição para a situação de sala de aula o que a gente está falando de conflito motor a gente pode falar aqui de conflito de pensamento mas a gente pode falar também dos conflitos que acontecem em sala de aula como por exemplo as vezes questionamentos que um aluno faz a um professor e isso a depender de como seja entendido pela escola pelo professor pode ser entendido como uma situação de conflito desagradável um aluno que fica perguntando atrapalhando interrompendo e atrapalhando a aula teoricamente mas na verdade pravalou esses pequenos conflitos desde que não sejam físicos e que não sejam exacerbados eles são importantes sim porque através do conflito dos questionamentos que a pessoa se desenvolve a pessoa começa a superar algumas ideias conversa com um colega reflete sobre o que está pensando que o outro tem um pensamento diferente do seu então pra ele esses conflitos eles devem ser estimulados pra que a criança se desenvolva embora sejam você deva ter um certo controle sobre isso não é aquela coisa de uma gritaria na sala de aula de todo mundo falando ao mesmo tempo sem um fechamento e entendimento mas é importante o conflito inclusive o conflito que a gente vai ver entre por exemplo crianças que estão na fase do não ou na adolescência que começam a dizer eu sou diferente de você então pra ele tudo isso estimula o desenvolvimento da pessoa então a descrição dos estágios de desenvolvimento na teoria dele nos livros dele é descrita de uma forma descontínua de forma sistemática a autora aqui a Isabel Galvão que é a referência aqui no país sobre Henri Vallon ela fez ela fez uma organização dessas fases mas ela disse que elas não acontecem de forma assim tão definida assim na teoria dele ela vai dizer inclusive assim que na teoria dele ele vai explicando embora ele não explique de uma forma tão sistemática mas ele vai dizendo que cada fase do desenvolvimento vai ter uma predominância ora afetiva ora cognitiva né então à medida que a gente se desenvolve na vida a gente passa por momentos em que há um envolvimento mais com uma questão de olhar pra dentro de si ou de se relacionar com o outro e em outros momentos a gente está mais voltado pra pro conhecimento do mundo né pro estudo do mundo então ela vai fazer essa pontuar né essa questão a gente vai ver agora os estágios do desenvolvimento então esses são os cinco estágios definidos por Henry Valon vamos estudá-los individualmente tá então primeiro ano de vida né definido por Valon como estágio impossível emocional né por que que impossível impossível porque a criança não tem um autocontrole ela não evita de fazer algo né se a gente pensar até num bebê quem já teve oportunidade de ir com o bebê num restaurante por mais que você diga ele não pegue no sal tira a mão do prato não bota a mão na comida né ele simplesmente não consegue se você disser assim se você não pegar nesse garfo né eu vou te dar um sorvete no final por mais que ele tente ele não consegue se controlar ele tende né a agir de forma impulsiva né e a emoção é é a forma que o bebê né interage com o mundo né com o meio social com as pessoas que estão ao redor dele tem um documentário que a gente até já assistiu junto né que é do o começo da vida é vocês sabem que eu gosto dele mas lá nesse nesse o documentário né o começo da vida tem um trecho que eles vêm falando é sobre a importância do choro né o choro é uma forma de comunicação né a criança que é impedida de chorar que é desestimulada a chorar ela perde né uma parte importante do seu desenvolvimento né inclusive em termos afetivos né se você não tem alguém que te consola na hora que você tá precisando o que você tá ensinando pra essa criança né então tem algumas pessoas algumas metodologias né que ensinam ah deixa a criança chorar até ela dormir de novo não pega ela no colo não de madrugada pra amamentar porque é isso vai fazer com que ela se acostume ela tem que aprender logo desmamar de madrugada então tem que ter cuidado com esse tipo de orientação porque ela não tem uma base é psicológica né então não só Valon outros autores também defendem que isso não deveria ser feito bom então a afetividade orienta as primeiras reações dos bebês às pessoas e essas pessoas né que vão intermediar a relação do bebê com o mundo físico a criança não tá apta a agir né diretamente sobre a realidade exterior e ela reage de forma emocional então ela vai sorrir quando ela tá feliz quando ela tá alegre com algo né ela vai fazer cara de nojo quando ela comer algo que ela não gosta e ela vai chorar quando tiver sentindo algum incômodo se ela tá com fome né se ela tá com dor né tá com uma cólica se ela tá querendo um colo né tá querendo ir pro colo tá com frio ou qualquer outra coisa tá se coçando né então ela precisa de alguém que faça essa intermediação e a forma que ela tem de se comunicar é através do choro tá isso vai permanecer né até por volta de um ano de idade né quando chega um ano de idade mais ou menos né aquela coisa vai variar de criança pra criança algumas vão entrar um pouco antes né vão começar a entrar no mundo já projetivo projetivo de projetar de falar né de simbolizar algumas até um pouquinho antes de um ano vão começar a falar as primeiras palavras né outras um pouco depois demoram um pouquinho mais mas o que é esperado é que por volta dos dois anos as crianças já estejam falando pelo menos uma frase curta né com um verbo e um sujeito né um substantivo então segundo período que é de um ano até três anos mais ou menos tá gente vai ser denominado de sensório motor e projetivo projetivo porque a gente já falou né o desenvolvimento da função simbólica e da linguagem então o ato mental que estava presente né no período anterior que era impulsivo agora se projeta os atos motores né se projetam o ato mental se projeta em atos motores desculpem então aquilo que ela pensa né vai poder ser exercido exercitado um bebezinho por exemplo é incapaz de pegar uma mamadeira e levar até a boca sozinho quando ele é muito pequeno né quando ele chega por volta de um ano em diante ele já é capaz de fazer isso né então o desenvolvimento motor dele começa a ficar muito mais desenvolvido mesmo né muito mais seguro vai começar a dar os primeiros passos e isso vai fazer com que ele possa explorar todo o seu ambiente e até um momento de grande cuidado né porque é um momento em que aqui a gente vai dizer que há uma predominância do cognitivo né a fase em que predomina o cognitivo aqui só também pontuando né então se numa fase é uma predominância cognitiva na outra afetiva né então na anterior era afetiva né porque ela se relacionava com o ambiente de forma afetiva agora a predominância é cognitiva a próxima etapa consequentemente será afetiva de novo então assim a criança adquire a marcha né apreensão que é o pegar né poder pegar de forma mais organizada vai possibilitar ela explorar os objetos e os espaços né então a gente começa a ter cuidado né porque a criança pode pegar numa tomada a criança pode pegar uma barata e colocar na boca né então acontece por quê? porque ela agora já tem possibilidade de fazer essa exploração né então predomina as relações cognitivas com o meio ambiente inteligência prática e simbólica é depois dos três anos de idade até os seis a gente vai dizer que começa a iniciar o processo de formação de personalidade né a criança até então falava assim é dá pra dá pra é Carla dá eu quero não sabia conjugar bem os verbos e não conseguia utilizar os pronomes pessoais começa né a aparecer esses pronomes pessoais que revelam também uma consciência maior de si né então nessa fase aqui a construção dessa autoconsciência né por meio das interações sociais reorientam o interesse da criança pelas pessoas né ela começa a ter uma relação maior com outras crianças né a conversar melhor também por outro lado é um período em que há aquele período de tensão né de que a gente vai dizer que é uma crise de oposição ao outro né ao não eu e aqui que é interessantíssimo né ele explicar assim que quando uma criança começa a dizer que não quer algo né aí eu não quero usar a roupa que você escolheu pra mim ou eu não quero a comida que você me deu aí eu não quero fazer participar da brincadeira que você propôs eu não quero desenhar não né o tempo todo o não tem até um personagem na turma da Mônica né que é que é assim então é aquela criança que tá na fase de o tempo todo dizer não então por que que isso é importante pra dizer que eu não sou igual a você né então isso ajuda ela né a se constituir enquanto sujeito né eu estou me separando de você né eu era igual a você a gente era né vivia numa simbiose e o processo de desenvolvimento né de acordo com o valor é um processo de diferenciação eu outro né outras teorias também defendem essa mesma ideia né de que a gente cresce né pra se diferenciar do outro né pra se identificar descobrir quem sou eu então a criança no momento que diz que não quer o que você quer ela tá dizendo que ela não é igual a você então ela precisa negar o outro expulsar o que é do outro em si mesmo rompe né nesse sentido com a simbiose anterior e também então assim a fase importantíssima ao invés da gente tentar negar cortar isso da criança a gente deve entender como uma fase importante do desenvolvimento né da sua personalidade ela também vai deixar de se designar na terceira pessoa pra começar a utilizar os pronomes pessoais né eu né eu gosto me dê né isso aqui é meu isso aqui é minha né são os pronomes possessivos também começa a ter ideia de emprestar vou emprestar pra você meu brinquedo outro aspecto importante né desse processo de consciência de si é o reconhecimento no espelho né começa com a criança já bebezinha mas vai se estabelecer cada vez mais né ela se olhar no espelho perceber que é ela que não é outra criança tem até uns vídeos né que mostram assim pinta o rosto da criança com batom na frente dela ela olha no espelho e acha que é outra criança né começa a falar como se fosse outra criança e quando ela percebe que é ela mesma você pinta o rosto dela de batom e ela vai passar a mão no próprio rosto né ou seja reconhecendo que aquele batom sujou o rosto dela e não o de outra criança é por outro lado esse período né do de 3 a 6 anos é um período que a gente acha muito curioso a fala das crianças né é as crianças falam de uma forma um pouco confusa até engraçada né e aí é o que Valor vai chamar de pensamento sincrético né que é como se você sincrético é tudo junto a criança às vezes não separa o que é realidade daquilo que ela ouviu de uma fantasia de um mito né alguma historinha então ela acredita que tudo aquilo ali é verdade né e ela mistura aquelas informações não consegue diferenciar às vezes ela assiste um desenho né um filme de de dinossauro e ela não consegue entender que os dinossauros realmente foram extintos não tem mais nenhum vivo né ou que a fada do dente realmente existe ela vem então ela mistura a realidade com essas fantasias né e a fala dela também às vezes se apresenta de forma misturada né então alguns fenômenos típicos né que vão aparecer nessa fase que Valor vai descrever são fabulação contradição tautologia e elisão que são o que vai caracterizar a fala presente nesse período Valor fez alguns estudos né com crianças né pra demonstrar como essas falas né ele fazia perguntas muito simples sobre coisas da vida ou seja não precisava estar na escola pra saber disso e aí a partir disso ele dessas respostas ele é mostrando como a criança tem esse pensamento sincrético tem um exemplo aqui no livro dele em que ele pergunta pra criança o que é de noite né o que quer dizer que tá de noite e aí a criança responde que está de noite aí ele pergunta quando é que está de noite o que é que acontece aí ela diz fica mais escuro e porque fica mais escuro é de noite mas porque fica escuro de noite aí a criança responde a gente dorme né então aqui é um exemplo né de tautologia né que é um fenômeno né presente na fala da criança e que ela vai definir o termo né pela repetição dele mesmo né então quando é que tá de noite é porque fica escuro e porque fica escuro porque é de noite né então repete uma coisa pela outra né às vezes algumas pessoas respondem assim na prova também então gente não pode tá não pode repetir o termo tem que explicar direito o que é sem usar a mesma palavra do conceito da pergunta né então assim é outra coisa que ele observou é que as crianças às vezes trabalham sempre com pares né de palavras noite escuro escuro noite noite e aí ela né dorme então ele observa que também é uma forma que as crianças costumam utilizar pra poder definir as coisas então ele perguntava por exemplo que a chuva a chuva é o vento então chuva e vento são a mesma coisa não quando chuva tem trovão então são algumas formas de explicação da criança né outro né fenômeno dessa fase é a fabulação né quando a criança por exemplo não sabe explicar alguma coisa ela inventa um conceito inventa uma explicação original tem um exemplo que ele pergunta assim pra criança o que é telepatia aí a criança diz ah telepatia não sabe o que é aí fala assim a telepatia é uma coisa que passa da cabeça de uma pessoa pra outra né vai pulando né e e aí assim vai e aí tenta né é um bicho que vem vem a telepatia pro cérebro dele ele solta a telepatia pros outros mas eles não falam eles pensam no cérebro aí ele pergunta então telepatia é um bicho é né então ele inventa uma explicação original na contradição também às vezes ele fala que é uma coisa depois fala que não é né na elisão é um fenômeno que a criança costuma falar né no seu discurso esquecendo de algumas coisas importantes tem um exemplo aqui que ele pergunta pra criança né o que é trabalho e a menina né a mãe da menina trabalhava como é empregada doméstica numa casa então ela responde trabalho é uma pessoa que é empregada e tem bagunça aí ele pergunta e o que é que ela faz o que ela faz tem dois cachorros a cachorra a cachorra é mulher e ganhou dois nenéns dois filhotinhos que chamava Tete e a outra Nina aí depois ainda tá com o mesmo nome ainda tá latindo já tá mordendo aí ele pergunta todo trabalho é igual ao trabalho da sua mãe é todo mundo que trabalha arruma bagunça arruma bagunça né então aqui a gente percebe que ela se perde né a pergunta era o que era trabalho e ela começa a falar sobre o trabalho da mãe dela que tem um aspecto afetivo muito importante pra ela principalmente a questão dos cachorros dos filhotinhos mas ela esquece de uma informação importante né o que é que era trabalho de fato né então ela vai se perdendo nesse caminho é lisão né falta uma informação importante que é a definição do que foi perguntado aqui são alguns outros exemplos né de crianças que responderam aqui foi numa revista que eu peguei então este é o planeta e as estrelas e estas são estrelas também e o astronauta né falando do desenho que tinha feito tem uma lua cheia que parece uma bola e tem uma outra que é sem cheia né aqui porque era em espanhol sem cheia é quando ela está sumindo quando ela está cheia é quando é meia noite aí não é quando está meia noite a gente está dormindo então a lua não está cheia né então a lua só está cheia quando se está acordada é aqui é um outro exemplo este é o céu de noite aqui a borboleta está dormindo pintada de preto porque está escuro este é o céu de dia com a borboleta vermelha porque está claro porque a fivelinha não sai voando ela não tem asa para voar tudo que a gente jogar vai cair no chão vai só o passarinho que não e o que puxa as coisas para o chão imã faz sentido né nesta parte da terra está de noite aí aqui vem a explicação né às vezes a gente explica para a criança de modo formal e aí a gente percebe que ela parece que está entendendo mas quando a gente pressiona mais um pouquinho ouve um pouquinho mais a gente percebe que ainda não que ela ainda não conseguiu superar né essa fase do desenvolvimento né que é o pensamento sincrético tá aqui vem uma Anitta explicando né nesta parte da terra está de noite porque os raios do sol não estão batendo aqui eles estão batendo do outro lado do planeta que vai girando ao redor do sol aí até aqui é ótimo quando anoitece é o sol que está escondido atrás das nuvens então essa aqui é a parte que realmente ela acredita né mesmo tendo aprendido formalmente né teoricamente o que é dia e noite bom depois né a partir dos seis anos de idade a criança entra no estágio chamado de categorial que é uma fase em que ela começa de novo né a explorar o ambiente a tentar aprender sobre o ambiente então o interesse da criança se desvia né se dirige para as coisas para a conquista e conhecimento do mundo exterior é inclusive uma fase né de aprendizagem da escrita na escola aprendizagem dos números né poderá pensar e operar né que isso aqui também casa muito com o que Piaget vai falar né da capacidade de operação e aqui é uma predominância do aspecto cognitivo então essa fase é uma fase que a parte afetiva ela está mais adormecida digamos assim até chegar novamente a adolescência né que aí vai variar um pouquinho de pessoa para pessoa e aí essa crise da puberdade né rompe com toda toda aquela calmaria né afetiva da fase anterior e impõe a necessidade de uma nova definição dos contornos da personalidade que estão desestruturados também em função das modificações corporais dessa fase né o corpo mudou então aqui a gente pensa na questão da motricidade né é uma fase que o corpo cresce muito rápido né a pessoa não se dá conta do tamanho né que está crescendo às vezes se bate nos lugares é muito comum porque não está dando conta do crescimento é mais rápido do que a imagem corporal né que ela tem de ser ela não consegue acompanhar então essas modificações corporais elas acabam trazendo questões pessoais morais e existenciais então é uma fase que vai predominar a afetividade né a novamente uma estruturação da própria personalidade né da pessoa de forma semelhante aquilo que aconteceu lá no estágio né anterior né que a gente estava falando sobre a necessidade de você se confrontar com o outro para poder definir sua sua personalidade tem um documentário muito interessante deixa eu ver aqui que fala sobre essa questão do desenvolvimento né que chama-se Ser e Ter é um documentário que mostra crianças né numa escola aprendendo de uma forma bem integral é um professor também na França né que dá aula para crianças grandes e pequenas numa sala multisseriada aqui eles estão aprendendo a cozinhar eles às vezes tem aula usando até trator crianças misturadas tá vendo todo mundo numa turma só aqui eles brincando eles estudam também aqui eles falam baixinho porque o professor tá dando aula para os maiores tem uns trechos esse trecho aqui é bem interessante sobre conflito né como o professor lida com uma situação de conflito entre os alunos né que estavam brigando entre si parecia uma situação de bullying deixa eu ver se a internet vai funcionar enfim se não acho que não vai aqui tá ruim aqui mas assim eu mandei vou dar um pause eu mandei para vocês o link do documentário completo e aí eu queria que vocês depois assistissem é bem interessante esse documentário ele é bem utilizado né nas áreas de educação para poder discutir né um outro olhar sobre a educação sobre as possibilidades de ensino né e aí ele naquele trechinho falava um pouco sobre a questão do conflito né como é que a gente faz para resolver o conflito entre as crianças o conflito é ruim de fato né ou o conflito leva ao desenvolvimento né e aquele professor de uma forma magistral né faz né os alunos encontrarem uma solução para isso inclusive para serem modelos para as crianças menores bom gente hoje a aula foi bem espero rapidinha né Valon é um autor bem completo né bem complexo também muito interessante ele traz contribuições interessantíssimas e aí eu tenho aqui no finalzinho né algumas questões né para estudo né não vale nota mas são importantes assim para vocês pensarem né por que que o professor tem que ter clareza né sobre os fatores que provocam os conflitos né sobre as suas reações diante deles né porque às vezes a gente fica a gente está falando ao aluno que ele se acalme mas a gente mesmo está nervoso ou nervosa né está gritando pedindo para que o aluno fique calmo né a gente tem né quais são os tipos de conflitos identificados né como mais comuns no contexto educacional né as atitudes de oposição sistemática ao professor e tem o de agitação de impulsividade motora então no texto também vem falando um pouquinho sobre isso né falando que esses de agitação eles não são muito úteis né no dia a dia mas é natural também que uma criança quando é pequena que ela se agite né o corpo dela precisa de movimento então não faz sentido você dar uma aula né parado né achar que a única forma de se aprender é parado sentado e concentrado né a gente às vezes quando a gente levanta não tá entendendo alguma coisa né tá estudando e não tá entendendo alguma coisa aí a gente dá uma levantadinha dá uma volta bebe uma água volta estuda de novo e entende né então essa questão motora ela também tá presente né o mudar né o ambiente movimentar um pouquinho às vezes faz a gente compreender uma coisa que não tá entendendo é e aí enfim né são algumas questões depois vocês dão uma olhadinha né tentam responder pesquisar um pouquinho que são questões importantes para quem trabalha na área de educação é isso um abraço grande saudade de vocês né e até breve e aí e aí e aí e aí e aí e aí